Bota casaco, tira casaco, sol e chuva, tudo no mesmo dia. Eu deixo sempre três rodas de roupa prontas na mochila. Uma pra casa faça muito frio, uma pra casa faça um calorzinho, outra pra casa faça muito calor. E como fica a nossa saúde? Desde que eu vim pra cá eu já tive umas duas ou três gripes, já fui parar no PA, descobri onde é que ele era aqui, porque eu não sou daqui. Não cura, a tosse tá sempre. Eu acho que pra quem tem asma é bem complicado, porque eu, por exemplo, sinto muito frio, então quando tá frio eu me agasalho bastante. Aí com essas mudanças de tempo eu sinto uma decaída absurda na minha saúde, eu acabo ficando com bastante tosse, às vezes acabo ficando bem mal ao ponto de ter que ir pro hospital mesmo por conta dessas mudanças de temperatura. Quem vive por aqui sofre mesmo com essas mudanças. A gente foi falar com uma especialista pra entender o impacto no nosso corpo. No inverno, os vírus respiratórios todos circulam, os sazonais circulam mais, né? Além disso, o próprio frio e o clima seco, ele é um irritante das vias aéreas. Então quem já tem problemas respiratórios crônicos, como a asma, a enfisema, a rinites, eles são exacerbados nessa estação. Tanto pela maior circulação desses vírus, quanto pelo próprio clima. As principais doenças do sistema respiratório são rinite, que é a inflamação da mucosa do nariz, sinusite, que é a inflamação da mucosa dos seios da face, laringite, inflamação da laringe, onde ficam as cordas vocais, faringite, inflamação da faringe, que conecta a boca e o nariz ao sistema digestivo e respiratório, bronquite, inflamação dos brônquios, canais que levam o ar até o pulmão, e asma, estreitamento dos bronquíolos, canais de ar do pulmão e que dificultam a passagem do ar. E diante de tantas doenças, o mais importante é ficar atento à evolução dos sintomas. Sempre teve aquela questão, ah, é gripe ou é resfriado? Porque são condições bem diferentes. O resfriado é uma condição bem mais leve, de mais de vias aéreas superiores. E a gripe é um quadro que pode ser bem grave, que tem acometimento de todo o corpo, né? Com dor no corpo, com febre alta. Um quadro que a gente chama sistêmico e potencialmente grave, inclusive com acometimento pulmonar grave, o que não acontece nos resfriados. E agora a gente tem também a COVID-19 no rol de doenças respiratórias, que podem ter um quadro mais grave. Em relação aos quadros bacterianos, é importante uma avaliação médica. Só o médico examinando o paciente e avaliando o paciente vai poder dizer se se trata de uma infecção bacteriana ou viral, até porque são muito parecidos os sintomas. Os casos de síndrome respiratória aguda grave associadas ao vírus influenza, causador da gripe, aumentaram no Rio Grande do Sul em relação aos invernos anteriores. O crescimento já era esperado, já que com a flexibilização das medidas de proteção, os vírus voltaram a circular mais. Os especialistas alertam que é importante manter o calendário vacinal atualizado para evitar quadros graves. É importante as pessoas saberem que a vacina da gripe não causa gripe, ela protege contra a gripe. E o que acontece, às vezes, é a pessoa tomar a vacina e já estava incubando algum vírus respiratório, e aí acontece o quadro respiratório. Isso é uma coincidência, não existe essa relação. E tem algumas dicas simples que vale a pena relembrar. Essas práticas que nós aprendemos com a pandemia da COVID-19, muitas delas têm que ser mantidas, higiene respiratória básica, higiene das mãos, ambiente arejado, evitar aglomerações. Isso são medidas importantes desde sempre, principalmente no inverno, para ter uma boa saúde respiratória. E aí E aí E aí